Estacionei o carro ali, agora vamos dar uma voltinha no tempo. Estacionei o carro ali. Este aqui é o dinheiro para ser queimado, incensos, caixa de doação, aqui para acender o fogo, para acender os incensos. Uma pequena voltinha aqui dentro do templo. Aqui do lado é o banheiro. Este aqui é para queimar o papelzinho de dinheiro. E aí E aí E aí E aí